Eu vou te falar um pouco sobre a HostGator. As pessoas me perguntam, Edu, o que é HostGator? Edu, HostGator vale a pena? Edu, HostGator ainda funciona? Então, antes de mais nada, eu preciso te falar que a HostGator e a Hostinger também é uma hospedagem de sites. O que é isso? Nada mais é que um armazenamento na nuvem, aonde o seu site, a sua loja, o seu blog vai ficar armazenado. Então, quando uma pessoa clicar no link do seu site, no nome do seu site, acessar o seu domínio e ele vai aparecer para a pessoa. Aí me perguntam, a HostGator é bom? Sim, a HostGator é uma excelente hospedagem. Ela está há mais de 15 anos no Brasil, tem um suporte técnico muito bom, tem planos compartilhados muito bons, VPN. Eu tenho a hospedagem desde que ela chegou no Brasil, então eu entendo bem sobre a HostGator. Para você ver esse vídeo completo, para saber se realmente vale a pena a HostGator ou a Hostinger, basta você clicar no primeiro comentário fixado aqui e eu te espero lá.